Música A pessoa começa o programa com uma notícia... Oh! Tem certeza, Guinde? Hoje é aniversário do Jonathan, meu Deus! Essa pessoa que fica vendendo uma ova pra gente aqui no estúdio. Essa pessoa que fica vendendo uma ova pra gente aqui na redação. Olha essa foto! Uma ameaça foi detectada. É uma ameaça, gente. Por favor, sigam o Jonathan. Qual é o Instagram do Jonathan? Hã? Sou o Jonathan? Arroba sou o Jonathan. Aniversário dele, ele caladinho, gente. Olha, não trouxe um pedaço de bolo pra gente, né, Jonathan? Olha, eu vou sair aqui pra poder lhe aparecer. Gente, todos estão convidados pra festa surpresa que vai acontecer pra ele lá no Remolos. Então, você que tá aí do outro lado e quiser conhecer Jonathan pessoalmente, ele estará lá. Ele está fazendo 19 anos, ou seja, ele já pode entrar no Remolos tranquilamente. E você que ficou muito apaixonada por Jonathan e quer conhecer Jonathan pessoalmente, mande sua foto pro nosso WhatsApp e diga Hashtag Quero Conhecer... Quero Jonathan. Hashtag Quero Jonathan. Tá bom, Jonathan? Ele é solteiro e ele está disponível para conhecer novas pessoas e fazer novas amizades. Ok? Mas para conhecê-lo, você precisa segui-lo no Instagram, porque ele tá louco querendo seguidores. Tá? Parabéns, Joe! Como você não fala nada, fica calado. Joe, pro mundo! Parabéns, estagiário, tá situado no lugar errado, moninho. É ele que tá na tarde, é? Ô, mano! Preocupado, né, em fazer o negócio direito. Né, nervoso. Põe o acento no primeiro ar, digitando rápido. Mano, põe teu Instagram na tarde, aproveita e depois coloca o meu também. Que a vida agora é feita de seguidores, né? Parabéns, Joe! Agora não vai dar tempo, mas quer que eu espere? Lindo de... Não! Perdeu o Playboy! Perdeu o Playboy! Tá vendo? Acabou o momento patrocínio de Jonathan, acabou. Olha, por falar em aniversário e bolo, hoje nós temos aqui o nosso agora premiado, nós temos o bolo da vovó Tereza, que hoje nos traz o super bolo de chocolate. Eu acho que é o nega maluca, né, Carlinhos? É o nega... Eu acho legal o slogan, o inconfundível bolo caseiro. Esse é o slogan do bolo da vovó Tereza, Ingrid. Nós deveríamos fazer assim, em vez de não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, dizer o inconfundível bolo caseiro. Nós temos o bolo da vovó Tereza no Parque 10 e Parque das Laranjeiras, como você tá vendo aí, telefone pré-contato 994-26-7161. E tem também o 982-72-2639, pra você encomendar. E hoje nós vamos fazer diferente, porque o Ivão não tá ali, né? Nós vamos fazer diferente, nós vamos dizer assim, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, o inconfundível bolo caseiro. O quê? Repita! Bolo da vovó Tereza, o inconfundível bolo caseiro. Só pra dificultar um pouquinho, né? Porque tá muito fácil esse negócio, tá? O inconfundível bolo caseiro. Fica ligado você que tá aí do outro lado. 11 horas e 3 minutinhos, por falar aí fica ligado. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje, nessa segunda-feira, que já começou com uma rebelião em Barreirinha. Preso é decapitado na delegacia do município, que funciona como presídio também do local. E a gente vai trazer informações. Tadeu de Souza trouxe notícias logo cedo no nosso boletim. E você que tá aí do outro lado vai acompanhar outras informações sobre essa rebelião que tá acontecendo em Barreirinha. Ele ainda não informou pra gente se ela já foi contida ou não, mas nós vamos trazer informações pra você que tá aí do outro lado. A gente também vai trazer pra você agentes penitenciários são presos, envolvidos em um esquema de entrega de celulares a detentos da unidade prisional do Pura Quequara. Pelo menos 9 agentes foram presos. E um deles é ex-agente da Humanizari. É destaque que a gente vai trazer pra você, que tá aí do outro lado, nessa quadrilha que a polícia civil acabou desarticulando. Olha aí, ó. Dinheiros e celulares, viu? Agentes penitenciários envolvidos. A gente tinha todo um esquema, viu? A gente vai trazer pra você detalhes. Nós vamos trazer também mais uma quadrilha desarticulada. Dessa vez ela adulterava placas de veículos roubados. Uma funcionária do Detran de Manacapuru pode estar envolvida, né? Tá envolvida no esquema, já foi confirmado isso. A gente vai trazer pra você detalhes dessas informações, dessa quadrilha que foi desarticulada. A polícia já deu essas primeiras informações que a gente traz pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. A gente também vai trazer notícias de Tefé. Polícia prende homem e apreende embarcação com 700 munições de vários calibres. Dá pra acreditar nisso? Grosso calibre a gente tá trazendo. De vários calibres, de grosso calibre. Vamos trazer esse destaque pra você que tem do outro lado. Notícias de Tefé. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Nós vamos trazer também. Homem desaparece depois de colisão entre a canoa que ele tava e uma lancha. Ele tava na canoa com dois filhos e ele está desaparecido desde sábado. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos trazer também. Forte chuva e ventania causam prejuízos em zonas da cidade. No conjunto Viver Melhor, por exemplo, alguns moradores tiveram os apartamentos destelhados. E fios de alta tensão caíram nas ruas. É destaque que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no nosso programa da comunidade que já começou. E a gente começa o programa já com destaque de polícia. Arregaça nessa sirene aí, Ricardinho. Que a notícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado é sobre uma quadrilha que foi desarticulada. Ela adulterava placas de veículos roubados. E olha, pasmem, entre os presos, uma funcionária do departamento de trânsito de Manacapuru. Vamos acompanhar na reportagem de Priscila Mello. A quadrilha agia há pelo menos um ano. Os criminosos adulteravam placas das motos roubadas e falsificavam os documentos dos veículos. As motocicletas eram distribuídas para outras cidades do Amazonas e até para outros estados. As investigações começaram há cerca de dois meses depois que a polícia recuperou mais de 70 veículos roubados em Manaus que circulavam no estado do Pará. O alvo principal era o Rômulo, que é quem remarcava, adulterava essas motocicletas e encaminhava pro estado do Pará. Rômulo já tinha as pessoas que roubavam as motocicletas para depois comprar. A operação foi chamada de delivery porque o suspeito atendia em domicílio. Ele cobrava cerca de 500 a mil reais para fazer as demarcações dos veículos. O Rômulo, na verdade, atendia em domicílio muitas vezes. Chegava a atender duas a três vezes por dia as pessoas que roubavam as motocicletas em casa ou em pontos que os ladrões marcavam para que ele fizesse as remarcações dos veículos. Quem ajudava a falsificar a documentação era Fátima Mesquita Picanço dos Santos, funcionária do Detran em Manacapuru. Ela pegava o documento em branco porque o documento é um papel moeda, o documento do carro é um papel moeda. Então saía do Detran, do nosso cofre forte, e distribuímos para os municípios, exemplo, de Vipridaeva, Manacapuru, para os parques. E nós começamos a notar que esses documentos começaram a desaparecer porque eles vêm em uma ordem. Então como era feito, por exemplo, de uma ordem de 1 a 500, eles tiravam os documentos do meio, de número 300, 400, nunca naquela ordem. Nós começamos a detectar que esses documentos não batiam quando voltavam para o Detran. O grupo também apagava informações dos documentos e alterava os dados dos veículos. Também eles agiam de outra maneira, com documentos já preenchidos. Eles usavam reagente, reagente químico, onde apagava todo o que estava escrito ali naquele documento e reimprimiam aquele documento, dando legalidade a carros roubados ou furtados. As investigações continuam porque mais funcionários do Detran podem estar envolvidos. José Rômulo Ferreira da Silva, Davi da Silva Rocha, Isaac Neto, Edson Santana Lopes e Fátima Picanço vão responder por associação criminosa. Rômulo também foi indiciado por adulteração de sinal identificador de veículos, falsificação de documento público e receptação. Fátima vai responder por peculato e corrupção passiva. Crimes administrativos, já que ela fazia parte da administração pública e usou do cargo para poder cometer esses crimes. Então a Fátima responde por crimes específicos, que caracterizam a condição dela de funcionária pública. Que é aquela história que a gente traz para você que está aí do outro lado. Cada um responde na medida da sua culpabilidade e dentro dos critérios e das possibilidades que aquela pessoa tinha. O que eu quero dizer com isso? Para algumas pessoas, cometer o crime é mais fácil. Então para essas pessoas existem crimes específicos. Então a Fátima era um desses casos. Ela tinha acesso a documentos para poder facilitar essa fraude. E em razão dela ser funcionária pública, ela também vai responder administrativamente. Agora Isaac. Isaac, um senhor. Isaac não precisava a essa altura do campeonato. Esse senhor que está aqui, né? Não precisava a essa altura do campeonato. Se meter numa enrascada dessa e ficar preso. A casa caiu para ti, mano. Caiu muito. Claro que ninguém tem que ser envolvido com crime. Com crimes, né? E ninguém tem que ir preso, não. Porque está envolvido com crime. A pessoa tem que viver sua vida regular, de forma honesta, de forma correta. Mas Isaac passa a vida inteira batalhando honestamente, lutando para ser uma pessoa honesta e correta. Isaac se meteu numa rabada, numa enrabada, rabuda, sei lá. Isaac se meteu numa enrolada. Obrigada, gente. Isaac agora está preso. Né? Podia não estar preso. Podia continuar sua vida honestamente. Mesmo que fosse um pouquinho mais apertada, mas podia continuar livre. Quanto é que vale a tua liberdade? Quanto vale a tua liberdade? Quanto é que vale a tua liberdade, Carlinhos? Qual é o preço? Tem preço a tua liberdade, Carlinhos? Tem? Tem preço a tua liberdade, Natal? Não, a minha também não tem preço. Minha liberdade não tem preço. Eu não vou botar minha liberdade em risco por causa de mil reais, dois mil reais, três mil reais. Não. O preço nenhum. A minha consciência, a minha liberdade, não tem preço. É melhor a gente viver honestamente do que viver e a paz de espírito, como o Natal está me ajudando aqui. Vamos trazer informações de Tefé. No porto de Tefé, a polícia apreendeu uma embarcação. Em uma embarcação, mais de 700 munições de diferentes calibres. Você está compreendo as imagens aí? São munições de grosso calibre. Um homem identificado como Lindomar de Castro, de 40 anos, foi preso no momento que foi lá buscar o produto. Ele chegou lá na embarcação, a polícia já estava esperando para poder saber quem era o dono daquela munição. Chega Lindomar para pegar a munição. E o que aconteceu? Quem pegou foi a polícia que pegou o Lindomar. Ele teria pago 3.600 reais pelas munições. E ele foi apreendido junto, foi preso. E o material foi apreendido. E a delegacia do município acabou apresentando aí, trazendo informações para a gente que está aqui na capital do estado. E a gente está vendo aí, olha, para que ele queria isso? Boa coisa aqui não é. Para boa coisa, ele não queria isso aí. Está aí o Lindomar, olha, foi pego de calça curta. Achou que ia se dar bem, achou que ia pegar a munição e ia embora. E aí ele foi preso e o material foi apreendido. É destaque que a gente traz do interior do estado. Esse é o Lindomar. Não sei qual é o envolvimento do Lindomar com nada, com os crimes. A polícia vai investigar para saber se ele só tinha aí a obrigação de pegar esse armamento ou se ele tem algum tipo de envolvimento com tráfico de drogas na região. Mas nós vamos trazer informações para você que está aí do outro lado. E principalmente esse destaque de polícia de Tefé, que Lindomar acabou preso. Como diz nosso filósofo Ricardo, conhecido como Ricardinho, a casa caiu para Lindomar. É, a casa caiu. 11 horas e 13 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou aquele momento em que a gente vai ali conversar com você que está do outro lado. Fica ligado aqui no recado que eu tenho para você. Vem cá comigo, vem. Ei, olha só, você sofre com dores nas pernas? E aí, tem também aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes? Você precisa de varicel comprimidos? Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas e para ter resultados ainda melhores com outras varizes, associe varicel comprimidos a esse aqui, olha, varicel ou creme. Com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. E, gente, ao chegar à farmácia, não se deixe enganar, exija varicel. 11 horas e 14 minutos, o fim de semana foi agitado porque a seleção brasileira estava na capital treinando e muito torcedor foi lá curtir o treino da seleção brasileira. E a gente vai trazer destaque para você aqui no nosso programa da comunidade e acompanhar como é que foi essa agitação aqui na cidade por causa da seleção brasileira que estava treinando aqui. E teve agitação também lá na Ponta Negra. Vamos trazer para você mais uma pesagem, a primeira da sexta edição do Manaus Mais Saudável. Quem levou a melhor? Quem é que está indo bem? Como é que estão as nossas competidoras? Vocês se lembram das nossas competidoras? Será que elas estão emagrecendo? É já, já, depois do intervalo. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí.